Fala galera, eu sou o Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News Oficial, tudo sobre o Cruzeiro. Nós vamos falar hoje do pré-jogo, vamos falar aí da volta de Marcelo Moreno, Rodolfo e Wellington Man relacionados para o jogo, saída de Ibsoli, a saída de Guilherme Ibsoli. Isso tudo você vê aqui agora no canal Cruzeiro News Oficial. Roda a vinheta aí! Fala galera, então é isso. Hoje eu estou trazendo aqui umas notícias atualizadas do Cruzeiro. Cruzeiro que tem hoje a volta de Marcelo Moreno, depois de ter ficado de fora por conta da Copa América. O Marcelo Moreno, além de ter ficado disponível lá com a seleção da Bolívia na Copa América, o Marcelo Moreno acabou se infectando também com a Covid-19 e precisou, como sentiu um pouco os efeitos da doença, precisou um pouco mais de tempo para a recuperação. O Marcelo Moreno que participou apenas de 29 minutos da Copa América com a seleção da Bolívia, depois de ter sido suspenso e multado pela Comebol por ter feito duras críticas à instituição por conta da realização da Copa América em meio à pandemia da Covid-19. Marcelo Moreno que volta a vestir a camisa do Cruzeirão Cabuloso hoje, às 19h no Mineirão, em confronto com o Curitiba, válido pela décima rodada da Série B. O Cruzeiro que precisa urgentemente da vitória para a gente afastar ali daquela turma de baixo ali e começar uma reviravolta, uma arrancada, para a gente conseguir o acesso para a Série A. O Rodolfo e o Elton Ney que hoje ficam à disposição do técnico Mozart Santos. Agora resta saber se o Mozart vai entrar com o Rodolfo e com o Elton Ney desde o início ou se ele vai deixar os dois jogadores para a opção do segundo tempo, como opção o Rodolfo, que a gente sabe, tanto o Rodolfo quanto o Elton Ney, estavam aí há algum tempo já sem fazer uma partida oficial como jogadores de futebol. Então, lembrando aí que o Rodolfo e o Elton Ney estão à disposição do treinador Mozart Santos. Como eu disse, resta saber se ele vai entrar com os jogadores ou se vai deixar os jogadores como opção para o segundo tempo. E agora, galera, eu vou falar de uma situação bastante complicada que a gente realmente não consegue entender o que acontece dentro do Cruzeiro. O atacante Guilherme Bissoli, que com a chegada de Mozart Santos e com a volta do Marcelo Moreno da Seleção Boliviana, o Bissoli perdeu um pouco de espaço com o Mozart. Então, o Guilherme Bissoli está negociando a sua volta ao Atlético Paranaense. Então, portanto, mais uma vez o Bissoli fora do jogo de hoje, nem foi relacionado, fica de fora. E notícias que chegam é que o jogador está negociando a sua volta para o Furacão Atlético Paranaense. Então, vamos lá, galera. Cruzeiro que enfrenta hoje o Curitiba às 19h no Mineirão, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, que tem a arbitragem do juiz Diógenes José Padovani e os bandeirias Fabiano de Silva e Vanderson Antônio. Esses são os juízes e os assistentes. O Cruzeiro tem também Brock, Henrique e Giovanni, lateral, no departamento médico. Cáceres está com o Tite, o Everton está com o Edema na Tíbia, além de Paulo, Joseph, Matheus Neres, Cabral, Stênio, Marco Antônio e Bissoli, que ficam de fora por conta de opção técnica do Mozart Santos. Felipe Augusto e Rômulo são os dois pendurados do jogo de hoje. O Cruzeiro já entra aí com Felipe Augusto e Rômulo. São os dois pendurados. O Cruzeiro provavelmente vai de Fábio, Rodolfo, Ramon e Léo Santos, Lucas Ventura, Adriano e Giovanni, Marcinho, Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sobbs. Essa é a provável escalação do Cruzeiro para hoje, às 19h contra o Curitiba no Mineirão. Então é isso, galera. Essas são as informações do jogo. Espero que o Cruzeiro saia desse jogo hoje com uma grande vitória. Como eu disse, para a gente afastar-lhes daquela turminha da zona de baixo da tabela e começar a brigar por coisas maiores nesse campeonato. Como eu venho dizendo aí nas lives que a gente tem feito, ninguém aguenta mais a Série B. Então está na hora do Cruzeiro começar a juntar forças para sair dessa situação, sair daquela zona inferior da tabela e começar a galgar coisas maiores nesse campeonato, se quiser o acesso para a Série A no final do ano. Então é isso, galera. Nos vemos amanhã no pós-jogo, às 8h. Eu e o Brunão estaremos aqui comentando tudo o que aconteceu sobre o jogo. Então nos vemos amanhã e até amanhã. Espero que o Cruzeiro saia com a vitória hoje. Um grande abraço. E só um recadinho aqui para você que viu o vídeo até o final. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve aí no nosso canal, clique aí e se inscreva. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Cruzeiro. Notícias, prováveis escalações, saídas, chegadas de jogadores, dívidas e muito mais. Beleza? Então espero vocês amanhã às 8h no pós-jogo. Eu e o Bruno estaremos aqui comentando tudo o que aconteceu entre Cruzeiro e Curitiba. Amanhã às 8h. Um abraço e muito obrigado.